O que é a troca de informação? É construir juntos. Isso não é legal? O grande desafio da educação no Brasil era colocar o maior número possível de crianças nas salas de aula. Hoje, mais de 90% das crianças brasileiras estão matriculadas numa escola e estudam regularmente. Mas será que todas essas crianças conseguem realmente aprender? Menos de 30% dos alunos aprendem o esperado. 40% dos jovens entre 15 e 17 anos abandonam a escola por falta de interesse. Não está na escola de 15 a 17 anos o aluno potencial porque ele não quer a escola que aí está. E ter também em mente que uma aula mais dinâmica, mais envolvente, o aluno tem vontade. Não dá mais para dar aula como se dava antigamente e o professor tem que ter consciência disso. O Globo Educação percorre o Brasil em busca de escolas que encontram soluções para melhorar o ensino. Pedagogicamente falando de resultados, o computador na sala de aula modificou tudo. A tecnologia, ela traz a maior biblioteca do mundo. Quer dizer, de 9 às 9h30 a escola para toda segunda-feira. Direção, merendeira, servente, a escola inteira para entre 9 e 9h30. É através da leitura que a gente enxerga melhor. Foi que eu li o primeiro livro de Monteiro Lobato, que abriu a minha imaginação assim para a leitura. A poesia é brincar com palavras, como se brinca com bola, papagaio, pião. Só que bola, papagaio, pião, de tanto brincar, se gastam. As palavras, não. Vamos brincar de poesia? Ai, eu vou ter que falar, ai, ai, eu vou ter que falar. A escola perdoa essa, o negócio é estudar. Mas será que somente a escola é responsável pela qualidade da educação? Este programa dá a palavra a pais, alunos, professores e especialistas de olho na educação. Não há escola na qual haja sucesso de fato para a educação das crianças e jovens que a família não tenha uma presença efetiva. E como participar? Se eu trago ideias, melhoramento para a escola na parte de informática, de esporte, qualquer tipo, qualquer área que eu participar dentro da escola, eu acredito que eu também esteja participando da vida dos outros alunos. Porque eu não estou fazendo um trabalho só para o meu filho. Desde quando eu comecei a participar da escola, o meu filho já deu uma bela melhorada na escola. Toda escola em que os pais estão próximos, o rendimento dos alunos é melhor, o rendimento dos professores é melhor. Aqui, gente que você conhece lembra os tempos de escola. E a coisa que eu mais tinha medo, assim, de repetir de ano, não era nem ter que repetir tudo, era de perder a minha turma. Acho que o bom professor não é o professor que se joga aquela informação toda em cima, é o professor que te ensina a gostar do que ele está te ensinando. E fique atento. Um quadro com dicas e serviços ajuda educadores, familiares e gestores a ficarem por dentro das questões atuais. Com o apoio da sociedade e do movimento Todos pela Educação, este programa mostra como todo mundo pode contribuir para a melhoria do ensino no Brasil. E você é nosso convidado nessa caminhada por uma educação de qualidade para todos os brasileiros. E eu tenho, assim, mais ou menos um sonho, que é de voltar aqui, mas voltar aqui como professor da escola e não como aluno mais. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto